CSA está matematicamente eliminado da Série C de 2023, rapaziada. Ontem à noite o São Bernardo venceu o Ipiranga por 1x0 no último minuto de jogo e acabou com todas as chances remotas que o CSA ainda tinha em classificação para outra fase nessa Série C. Ou seja, acabou o ano para o CSA, o CSA está sem calendário daqui até o final do ano, até o ano que vem na verdade. Estamos em agosto, só para relembrar. Então temos setembro, ainda temos ainda uma semana de agosto, dez dias de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro meses e mais uma semana sem jogo do CSA. Tem o jogo de domingo, mas não vale nada na verdade, o CSA já está eliminado. Essa gestão do CSA em 2023 tem que servir como exemplo, como mau exemplo de tudo o que não se deve fazer para gerir um clube de futebol. Tudo o que não se deve fazer é só observar o que o CSA fez em 2023. O CSA, ele, numa Série C, onde se classificam oito equipes, equipes, não vou nem falar aqui a qualidade das equipes, o CSA não consegue, aliás, o CSA passou uma ou duas rodadas no G8, se classificam oito e o CSA não conseguiu. O retrato do ano inteiro, o CSA foi mal no Alagoano, não se classificou para semifinais, não conseguiu ir para uma final de Copa Alagoas, um campeonato amador, de clubes amadores, o CSA não conseguiu ir para uma final, está sem Copa do Brasil no ano que vem. Na Copa do Nordeste, o CSA foi lanterna, terminou como lanterna do seu grupo, lanterna do seu grupo. E agora, na Série C, o CSA não consegue se classificar num grupo de equipes sem qualidade, técnicas, não. O CSA conseguiu ser pior do que oito equipes. Oito não, né? O CSA está em décimo primeiro aí. Enfim, rapaziada, essa gestão de 2023 e Peter Kids deve servir como um exemplo de tudo o que não serve fazer na gestão de um clube de futebol. O senhor presidente, ele optou, por livre e espontânea vontade, colocar amigos em cargos principais do departamento de futebol, ao invés de profissionais. Supervisor, o outro diretor também de futebol, executivo de futebol, sem a mínima capacidade de tocar essa função dentro de um clube, com salário alto, né? Todos eles é munerados com salários altos, amigos do presidente. Então, assim, quando o CSA foi minimamente profissional, minimamente profissional, o CSA deu aquela arrancada de todos aqueles acessos e fomos parar na Série A. Porque o CSA, eu digo aqui, repito, o CSA tem tudo para estar sempre lá em cima. Tem uma torcida que enche o estádio, tem uma torcida que compra material, tem uma torcida que faz o sócio-torcedor, é uma torcida muito engajada. O CSA tem esse patrimônio que, quando teve uma gestão minimamente profissional, o CSA deu aquela arrancada e foi bater na Série A. Aí, do nada, o presidente acaba retornando para o CSA e opta em gerir de forma amadora. Então, assim, que isso sirva de exemplo para as outras gestões que estão por vir no CSA daqui a alguns anos. Olhem para 2023, na gestão do Rafael Tenório, 2023 no CSA, e façam tudo ao contrário do que foi feito. Não se omitam na hora em que o clube necessita de reforços. Não empurrem com a barriga, não se afastem do clube, não abandonem o clube como foi feito esse ano. E nem coloquem amigos, amigos em cargos cruciais, principalmente no departamento de futebol do clube, que o resultado é esse. Uma vergonha, bicho. É uma vergonha, cara. Isso não é nem competência. Isso vai além da incompetência, isso aí. O que o CSA, o que o torcedor do CSA teve que passar no ano 2023, isso passa longe da incompetência da diretoria. É muito mais do que incompetência. Que sirva de exemplo isso aí. Que sirva de exemplo. Se ele vai continuar, que mude totalmente o que ele fez esse ano. E se não for continuar, que alguém que for chegar no CSA, uma equipe, tenta tratar o clube minimamente profissional, que esse clube é uma potência e chega muito longe. O CSA não é pra estar em porra de Série C, não, cara. O CSA é pra estar em porra de Série C, bicho. Então é isso. Que sirva de exemplo. De mau exemplo. Essa gestão do Rafael Tenório no CSA em 2013. Porque ele fez tudo de errado. Se foi de propósito, eu não sei. Eu sei que o que está posto, o que está feito, está aí. Está aí. É só olhar. Olha de janeiro até agora. Em agosto, o CSA não tem mais jogo. Até o final do ano. Agora vai ter que fazer acordos com esses jogadores aí. Porque não vai ter dinheiro pra pagar. E o dinheiro que vai entrar aí vai ser torrado exatamente nesses acordos com os jogadores sem ter jogo. É muito incompetente. É além da incompetência. É muito além de incompetentes eles são. Tá? Tchau. 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 Tchau.